Sei que há vontade, vou te doar Quero ser que eu venci a estar contigo por hora Sempre ao mesmo tempo Vem voltar, volte-me para ti Quando eu era com sua ação Vem voltar, sempre ao mesmo tempo 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 Vem voltar Mas meet are you Que é o dia, vou te tovar Que não sei trabalhar Que deixe o teuienda Por não ser que os estás contigo Eu quero voltar ao ponto de minha vida Quando éramos um só Eu quero voltar a ser parte de ti Antes de eu voltar ao ponto de minha vida Quando éramos um só Eu quero voltar a ser parte de ti Eu quero jogar a ser parte de ti Antes de eu voltar ao ponto de minha vida Eu quero voltar ao ponto de minha vida Quando éramos um só Eu quero voltar ao ponto de minha vida 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 Eu quero voltar ao ponto de minha vida